Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Santos, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, viu galera? Hoje eu vou ensinar vocês a masterizar sua música automática, sem burocracia, muito rápido. Mas antes de começar, peço a vocês na humildade que se inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nem um vídeo, beleza galera? Porque aqui você encontra de tudo um pouco, tutoriais, novidades, polêmicas, notícias, tudo isso e muito mais em um só lugar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a masterização, você pode masterizar sua música online, sem burocracia, é rapidão mesmo. Você pode tirar referência de outras músicas se você quiser. O aplicativo, o aplicativo não, o programa de computador, tem ele para celular e para computador. Já trouxe ele aqui no canal para celular, só que na época não tinha essa opção de masterização, só que exatualizou, né? E agora tem essa opção de masterização e extrair a voz do playback, né? Se você não viu o vídeo do celular, eu vou estar deixando aqui no card aqui para vocês darem uma conferida, beleza? E hoje aqui é para computador, né? Você vai poder masterizar a música, vai poder extrair a voz também do playback, quer usar a voz, quer usar também a vez do playback. Então é rapidão, não tem segredo não, é grátis também, né? É grátis, então vamos ver na prática aí. Beleza, galera? Como vocês podem ver, já que na tela do PC, olha só, aqui vocês vão abrir o seu navegador, né? O meu já está aberto aqui, o que você vai fazer? Você vai digitar aqui, ó, Moisés Música. Aí você dá um Enter. Por que Moisés Música? Porque quando você coloca Moisés Música, vai aparecer logo na primeira página. E se você colocar só Moisés, vai aparecer a novela Moisés lá da Record, beleza? Então, você coloca Moisés Música. Aí em alguns casos vai aparecer dessa forma que você está vendo aqui, logo os vídeos aqui, e aqui logo embaixo vai estar aqui, ó. Ou às vezes no seu pode aparecer também logo direto, já o site aqui em cima já. O que você vai fazer? Vai aqui dar o clique, né? E vamos abrir aqui. Pronto, abriu. A interface inicial dele é essa daqui, como vocês podem ver, ó. Aí sim, o que vocês fazem agora? Vocês podem fazer e aqui, ó, clica entrar. Entrar aqui, é bom que você pode fazer, entrar até com a conta do Google mesmo aqui, quer ver? Ou você pode cadastrar também aqui, né? Mas eu gosto da maneira mais fácil. Então é, a maneira mais fácil é entrar com a conta do Google. Aí pronto, você ficou entrar aqui, ó. Você pode fazer login com o Facebook, com a conta do Google, com o login com o app e com o Twitter também, mas vou fazer com o Google. Beleza? Então, ó, carregando. Aí vou entrar aqui com o meu e-mail. Aqui, vamos lá. Agora, vamos ver aqui. Prontinho, já entrei aqui, como vocês podem ver, né? Já é... Depois que você faz o login, a interface dele é essa. O que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em submeter música. Primeiro passo, vou ensinar vocês a masterização, ó. Você vai aqui, submeter música. Aí como você vai ver, ó, aqui, dessas duas opções, é, faixas separadas e masterização beta. Primeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês a masterização. Aí você clica aqui, masterização. Aí pronto. Aí que é nessa tela aqui, ó. Aí como vocês podem ver, enviço a música, balanço de crédito, misto, tal, 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 e pronto. Aí aqui, ó, você seleciona uma referência, como vocês podem ver aqui, ó. Tá assim, ó, selecionar uma referência. Você clica aqui. Aí tem duas opções, ó. Você pode submeter a música do seu PC, né? Se já tiver salvo, já na sua área de trabalho do seu computador, você pode submeter a referência. Você pode buscar, né? Então eu vou clicar aqui, buscar. Aqui é, você vai buscar da internet. Aí você pode buscar. Abriu essa página de pesquisa aqui pra vocês verem. Eu já tinha feito uma pesquisa aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Barões da Pisadinha. Aí você vai submeter. Aí aqui apareceu, né? Essas músicas aí do Barões da Pisadinha. Aí você escolhe qual que você quer. Aqui você pode dar o play, ó. Tá vendo aqui, ó? Você pode dar o play, mas eu não vou dar o play aqui pra vocês verem por causa dos direitos autorais. Então eu vou clicar na música aqui. Prontinha, já carregou. Ela tá aqui, né? E agora eu vou buscar aqui, ó. Selecionar arquivo a música que eu quero masterizar. Eu vou escolher uma música aqui, né? E vamos abrir aqui. Prontinho. Aí você buscou a música. Aí você vai aqui, ó. Submeter. Aí. Aí, galera. Enviu a música aqui. Tá enviando e tá processando, ó. Como vocês podem ver, tá processando. E às vezes demora um pouquinho. Às vezes demora um pouquinho aqui, mas... Vale a pena, viu? Vale a pena. Então, vou dar uma pausada no vídeo aqui e voltar assim que tiver processado pra vocês verem. Então, galera. De volta aqui, ó. Já masterizada a música aqui. Como vocês podem ver. Aqui já terminou o processamento. Aí você vai clicar aqui, ó. Nessa setinha azul aqui, ó. Tá vendo? Ele vai exibir aqui, ó. Clicou. Aí pronto. Ele vai exibir aí a masterização da música. Aqui, ó. Você pode ouvir, ó. Masterização. Aí você vai ver a original. E aqui, a masterizada. Entendeu? Aí você vai ver a diferença aí. Como que foi a masterização. Porque ele vai tirar a referência daquela música que você puxou lá, né? E vai masterizar a sua daquela maneira lá, beleza? Aí depois, aqui que você ouviu aí. Gostou? Beleza. Se você não gostou, você pode procurar outras referências. E aqui, você clica em... Aqui, ó. Embaixar, né? O download aqui. Nessa setinha azul aqui. Clicou em download. Quer ver? Pra vocês verem. Prontinho. Aí você vai aqui, ó. Nessa... Nesses três pontinhos aqui, ó. Clica. Aí aqui, sai aqui, ó. Fazer o download. Tá vendo? Fazer o download. Clicou. Prontinho. Você pode ver. Ela já baixou aqui, ó. Aí só você procurar lá na sua pasta de download lá. E prontinho. A música vai tá lá. Beleza? E aqui, galera. Vocês podem, ó. É... Separar também a voz do playback. O playback da voz. E se ver, essa gente que você quiser usar. E basta clicar aqui. Como eu falei. Submeter, né? Agora separar faixas. É... Separar faixas. Você vai ficar nessa tela. Aí aqui, ó. Você vai selecionar o arquivo, tá? Vou selecionar aqui a música. Eu só vou selecionar o arquivo. Aqui você pode pegar o link do YouTube. Ou de... O link aí. Colocar aqui e... Importar. Beleza? E vai fazer o processo do Mergir. E aqui, o... Os tipos de extração que você quer, né? Tem quatro tipos aqui, ó. Você pode ter aqui, ó. Uma pista retirada da bateria. Uma pista retirada do baixo. Uma pista... Manter vocal, baixo bateria. Duas pistas vocais e acompanhamento. Quatro pistas vocais, baixo bateria e outros. Vou clicar aqui, ó. Duas pistas. Porque se fosse no caso, meu eu ia querer só a voz ou o playback, né? Aí, beleza. Você é feito isso aí. Só clicar aqui, ó. Em submeter. E pronto. Ele vai... Ele vai iniciar o processo. Tá? Então, vai iniciar o processo aqui. E vai separar, beleza? E depois, só você clicar aqui no mesmo procedimento que eu fiz. Lá, clicar na setinha azul lá e fazer o download. E prontinho, beleza? Eu não vou fazer isso aqui porque não tem segredo, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? É isso aí. É, pois é, galera. Como vocês viram aí, né? Foi rapidão aí. É rápido. Cada vez mais sem burocracia, né? Porque agora, com a era digital, é tudo online, né? Tudo online. Esse negócio de programas acabando. Esse negócio... Hoje em dia é tudo online. Então, como vocês viram aí, é rapidão, né? Eu creio que vai ajudar você bastante se você grava suas músicas em casa. Você é um artista independente. Então, vai ajudar você bastante na hora de masterizar sua música. Inclusive, tirando referências, né? Você viu a música. Eu gostei da masterização dessa música. Então, vou masterizar-me igual. Então, você vai lá e pronto. Masteriza sua música sem burocracia, sem dificuldade nenhuma. Beleza? É, então. Isso aí é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de deixar o like aí se você gostou do vídeo. Deixa o comentário também aí com suas dúvidas. Tem sugestões também para o canal. Se você... Pode deixar o seu comentário aí do jeito que você quiser, beleza? É isso aí. É nós. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.